Shazam! Fúria dos Deuses consegue manter aí a essência que a gente viu no primeiro filme de Shazam e ainda coloca ali um tom dramático bem mais acentuado que cria o equilíbrio perfeito entre a comédia, a ação e também as cenas emocionantes. O filme traz uma aventura despretensiosa que tem ali seus deslizes durante o caminho mas no final das contas é aquela galhofa já esperada que muitos de vocês vão curtir e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o filme sem spoilers no começo e da metade para o final também falar com spoilers sobre o final do filme vou destacar erros, vou destacar os acertos, então tem bastante coisa para a gente conversar hoje mas antes de começar o vídeo não esquece de já clicar no botão do like que é muito importante se inscreve aqui no canal se você é novo porque eu preparo muitos vídeos sobre séries e filmes e também comenta lá embaixo se você pretende assistir Shazam! Fúria dos Deuses nos cinemas ou se você já assistiu me conta o que você achou que eu quero muito saber a sua opinião eu já quero deixar claro nesse começo do vídeo que eu me diverti bastante assistindo Shazam! não sabia sinopse, não tinha visto trailer, não tinha visto imagem, não tinha visto absolutamente nada a única coisa que eu vi foi o grupo reunido e algumas fotos que apareceram na minha timeline do Twitter a Mulher Maravilha também apareceu, mas foi só isso gente não sabia absolutamente nada desse filme, não tinha pretensão alguma e no final das contas eu recebi aqui uma aventura bem divertida porque ele entrega muito o que ele promete e não tenta fazer umas coisas mirabolantes o roteiro é bobinho, os diálogos também não são lá essas coisas o humor do primeiro filme, que era uma coisa que eu tinha curtido, tá intacto nesse segundo mesmo que algumas piadas não funcionem tão bem eu acho que as piadas que funcionam sempre se sobressaem tanto que tem uma piada que a personagem da Helen Mirren lê uma carta e é hilário, sabe? Tipo uma coisa muito boba sabe aquela piadinha que você contava quando você era criança no Fundamental? mas que funciona hoje em dia ainda pra quando você é adulto? foi o que eu senti assistindo Shazam essa cena da carta, por exemplo, foi uma cena simples que não precisou ser ali idiota e funcionou no final das contas diferente de Thor Amor e Trovão, que tentou fazer piadas e fez uma porcalhada gigantesca então eu acho que o grande tronco de Shazam é saber colocar o humor da maneira certa e eu também não posso tirar o mérito do Zachary Levi, que vive o Shazam da melhor maneira possível ele tem um charme ali incomparável e o Billy acaba ganhando nesse segundo filme todo um arco bem desenvolvido sobre amadurecimento que faz com que o personagem se torne mais astuto em alguns momentos mas sem perder aquela essência juvenil que torna o Shazam um personagem relacionável e bem simpático na verdade o elenco todo de Shazam é muito carismático e a energia do Asher Angel e do Jack Dylan Grace sempre se destacam eles são ali personagens bem magnéticos o Billy e o Fred parecem muito irmãos e parecem também que se conectam muito com o público fazendo assim eles serem a cola que une tudo que a gente está assistindo e ainda falando dos personagens nesse segundo filme a gente tem a adição de três deusas que são filhas ali do deus Atlas no caso elas são interpretadas pela Helen Mirren, pela Lucy Liu e pela Rachel Zegler e o plano das três durante o filme é algo que na minha perspectiva foi meio bobo mas eu também não esperava muito desse plano só que por esse plano ser bobo, algumas performances foram afetadas e se tornaram um pouquinho caricatas na minha visão principalmente a performance da Lucy Liu que é uma atriz que eu adoro ela até ganha muito destaque no último ato porém tem alguns momentos no filme que ela soa meio exagerada enquanto a Helen Mirren sempre é a que mais me impressiona então mesmo ela sendo exagerada ainda assim ela conseguia sempre ser um bom destaque e a Rachel Zegler esbanja um charme a personagem dela tem um poder muito foda mas no final das contas se vocês forem prestar bem atenção na jornada que a personagem tem ela é um peso de papel no filme basicamente ela é útil pra algumas coisas que se conectam a outras coisas ela fica limitada a isso e não me entendam mal a personagem tem muito potencial dentro desse universo cinematográfico da DC que eu não sei se vai ser meio que abordado já que o James Gunn tá reformulando tudo né mas eu sinto que nesse filme em específico ela não teve lá o seu grande destaque porém a Rachel é muito simpática gente eu não tenho nada a comentar sobre a performance dela na verdade é só realmente pelo desenvolvimento da personagem e já que eu falei do poder dessa personagem em específico eu tenho que comentar que o poder das três personagens é muito legal cada uma tem ali o seu dom e as das duas principais né da Lucy e da Helen é desenvolvido no começo do filme e depois a gente tem o poder da Rachel mas enfim são personagens que tem aí a sua relevância em tudo que a gente tá vendo já que elas são as antagonistas do filme e enquanto essas três deusas tomam conta do enredo central a gente também tem a trama da família do Billy sendo desenrolada e assim além dele tem mais cinco personagens nessa família sem contar os dois pais ali então é muito personagem pra pouco tempo de filme fazendo assim o roteiro ter que escolher pra qual caminho seguir qual personagem dá mais desenvolvimento e consequentemente alguns personagens ficam subdesenvolvidos obviamente o Billy ganha um arco focado na família mostra o passado dele como a mãe dele ainda impacta muito na vida dele como ele ainda sofre pra tentar se encaixar dentro da família e o Fred também ganha cenas ilaias de salvamento que acabam fazendo até com que o Adam Brody apareça em alguns momentos eu gosto muito desse ator ele é muito bom ver ele aqui mas também o Fred acaba ganhando até mesmo um enredo romântico com uma das deusas e é uma trama bem singela emocionante gostosinha de ser acompanhada e no final das contas esses dois personagens sempre ganham mais relevância em torno dos outros porque eles eram já os protagonistas do primeiro filme e eles continuaram nesse segundo e além deles a Mary é uma personagem que ganha o seu tempinho de tela entretanto o enredo dela quando começa a ganhar fôlego ele é interrompida brutamente pela trama central que envolve essas deusas que eu acabei de mencionar então acaba que a Mary é uma personagem boa e bem relevante mas no final das contas fica somente nisso o arco dela parece que nunca é encerrado mas na minha perspectiva até que as cenas de ação compensam a falta de tempo que essa personagem tem e faz ela ali ter alguns momentos muito bonitos de serem vistos na tela e por falar em cenas de ação todas estão bem coreografadas e isso é um dos pontos que eu mais gostei nesse filme foi muito melhor do que no primeiro especialmente as cenas em família onde todos estão reunidos o roteiro do David Sandberg conseguiu fazer com que o humor e o drama andassem de mãos dadas nessa cena de ação fazendo assim a gente entender muito da dinâmica familiar a partir dessas tais cenas e também mostrando que o filme tem muito fôlego pra entregar boas cenas nesse estilo então tá tudo muito bem nivelado nesse segundo filme e até mesmo o filme tem muitas telas verdes mas o CGI tá tão bom que você nota que os efeitos estão bem clean e detalhados e os momentos emocionantes desse segundo filme estão bem mais acentuados e a gente se conecta muito mais com os personagens porque acaba com que alguns desenrolares aí de tramas que eu não vou chegar ao ponto aqui de contar pra vocês nesse momento se tornam mais impactantes então é um filme que vai até o limite do que ele pode e entrega essa tal cena emocionante a trilha sonora também sempre tá à disposição pra ajudar a gente a se conectar melhor com alguns momentos e principalmente na cena de ação que pra mim funcionou muito bem a trilha sonora do filme nessas tais cenas no entanto, como nem tudo é perfeito o filme ainda tem pontos negativos em alguns momentos o ritmo pareceu um pouco desigual e assim, não é algo que me incomodou muito tanto que eu nem vi muito tempo passar só que o que realmente me incomodou é que alguns personagens secundários acabaram ficando deixados de lado como eu já mencionei por exemplo a Mary e o resto dos irmãos no caso então eles ficam meio apagados em relação aos protagonistas e eu entendo que é necessário isso acontecer porque não temos aí 5 horas de filme pra assistir mas é um pouco triste ver alguns personagens que tinham um potencial grande perderam os poderes convenientemente só pra o personagem Shazam sempre ganhar o foco além disso a trama é meio previsível mas isso todo mundo esperava né tipo, Shazam nunca ia tentar fazer uma trama uau o final também é meio anticlimático só que a proposta do filme era ter esse tal final anticlimático porque sem ele a vibe felizinha do filme ia ser apagada porém esses pequenos problemas não desvalidam aí a grande diversão e aventura que o filme proporciona pro espectador Shazam Fúria dos Deuses é um filminho honesto que entrega muito o que promete ele é emocionante, ele é bobo, ele é despretencioso ele entrega uma história de herói divertida com vilãs ali maldosas e meio caricatas que exageram em alguns momentos mas o humor tá presente pra sempre fazer com que a gente perca muito a atenção de alguns erros ou outros então ele consegue contornar meio que as falhas e assim, é aquele pastelão pra você levar a família pra assistir, sabe? eu até achei essa sequência melhor que o primeiro porque as cenas já são tão bem mais interessantes e aliás, tem duas cenas pós-crédito, tá? pra vocês saberem aí a segunda cena pós-crédito é basicamente o final do filme anterior então se vocês não quiserem ficar até a última mas é isso espero que vocês tenham gostado dessa parte ser spoilers curtir Shazam, não vou mentir ficar falando, ah, é filme ruim muita gente vai falar que é ruim porque dá engajamento falar que filme da DC é ruim geralmente sempre assim filme da Marvel ninguém fala que é ruim, né? mas era isso que eu tinha pra falar me conta aí se preferir de assistir o filme coloca nos comentários clica no like se ainda não clicou e também se inscreve aqui no canal pra receber próximos conteúdos de séries de filmes e se você já assistiu fica agora comigo porque falaremos sobre o filme com spoilers quero começar já falando que eu amei aquela cena que o Billy chama a rosa de mãe foi uma das cenas mais marcantes do filme pra mim porque foi a cena que eu fiquei com uma vontadezinha de chorar por quê? não sei por quê mas eu gosto dessa relação familiar que Shazam entrega é uma relação que funciona muito bem pra mim e esse filme foi muito mais emocionante do que outros que eu vi por exemplo da Marvel que tentava sempre criar uma relação entre nós do público com os personagens só que eu não consigo me relacionar muito com os personagens da Marvel diferente da DC que eu sinto muito mais coração do que os fast foods que a gente vê na Marvel então o Billy ter aceitado essa mãe adotiva como a mãe dele depois de todos os problemas que a mãe biológica já causou na mente dele porque ele é um garoto que ficou meio que abalado depois de tudo que rolou com a mãe dele isso me emocionou de uma maneira e também foi um grande ponto de ruptura porque ele começa com o debate do Billy na terapia a gente vê o Billy como Shazam no caso na terapia e ele se encerra com o Billy ali fechando realmente esses pontos a gente viu que o personagem amadureceu no final das contas que ele tava mais astuto nas coisas que ele precisava fazer e que ele também poderia aceitar aquela família como a família dele mesmo não é só a família de sangue que pode ser chamada de família tanto que uma das melhores coisas de Shazam é a amizade que ele tem com o Freddy então assim o Billy e o Freddy é uma coisa assim gigante pra esse filme a irmandade dos dois é uma coisa muito boa muito forte e ele notou que não é só o Freddy que ele pode ter essa irmandade ele pode ter a família inteira reunida pra acolher ele a qualquer momento então foi um ponto do filme que eu me emocionei e curti bastante adorei também as cenas do Steve na biblioteca aquela caneta não tinha fala alguma mas ainda assim ela conseguia roubar a cena quando aparecia porque todos falavam e ela escrevendo o que eles falavam então era muito hilário de uma maneira boba e a cena quando a Helen Mirren ali a personagem dela pega a carta e começa a ler e aí ver toda a discussão que os irmãos estavam tendo enquanto estavam meio que escrevendo a carta eu achei engraçado de uma maneira que eu relembrei como as piadas quando eu era adolescente eram nesse estilo idiota sabe sem contar também que eu gosto muito como o filme usa alguns adereços que eles colocam em cena como por exemplo a maçã virou um ponto narrativo ou até mesmo o violino pegando fogo ele acabou sendo algo que agregasse muito na construção do filme e também acabou sendo algo engraçado na minha perspectiva porque as vilãs foram enganadas pelo violino em chamas então tipo que bosta mas eu adorei e já que eu mencionei as vilãs eu acho bom eu falar que a Lucy Liu me decepcionou um pouco com a performance caricata da Calypso essa personagem era muito egocêntrica e foi tomada pela vingança e ela queria destruir todos os humanos no caso por conta do roubo de poderes do pai dela que tava dentro daquele cajado que a gente viu no primeiro filme sendo quebrado pelo Shazam e aliás é muito engraçado ver que o descuido do Shazam no filme anterior em quebrar o cajado é o que faz a narrativa desse segundo filme acontecer então teve uma consequência praquilo se ele não tivesse quebrado o cajado a barreira entre os dois planos não seria quebrada fazendo assim as deusas aparecerem ali na terra procurando o cajado e procurando conseguir ali os poderes de volta mas enfim continuando a falar das deusas uma coisa que eu fiquei me questionando é o porquê que elas só não pegaram a maçã e foram embora elas fizeram todo aquele bafafá durante o filme se elas poderiam simplesmente ter pegado a maçã voltado ali pro reino delas plantado e puf tudo aconteceria mas não a narrativa precisava de um último ato um último ato esse que foi muito escuro foi uma das coisas que eu não curti muito a forma com que eles fizeram escuro parece que era pra economizar no CGI né mas o ponto é que a Espera pega a maçã acaba levando ali pras irmãs parece que todas vão concordar e voltar e só plantar já que ela se acha fodona e ela acaba matando a irmã porque tipo ai agora eu sou a maioral então ela mata a personagem da Helen Mirren tira os poderes da outra irmã antia e acabou que o último ato do filme foi uma mistura de boa galhofa com momentos de ação com momentos emocionantes foi a mistura perfeita que eu falei que fez o filme funcionar nós vimos a Calisto plantando uma maçã no meio de um estádio pra fazer a árvore da vida nascer consequentemente saem dessa árvore né das raízes dessa árvore alguns monstros que começam a matar vários humanos e eu gosto como a DC gosta de matar seres humanos diferente da Marvel que eu não vejo tantas mortes acontecerem nos filmes da DC eu vejo isso mais presente então eu gosto muito porque mostra realmente que os humanos estão se ferrando as coisas estão acontecendo pontes estão caindo enfim muitas coisas acontecem durante esse filme mesmo sendo um filme mais de comédia ainda assim eles gostam de ousar e colocar alguns momentos desse estilo muitos monstros acabam sendo soltos pela cidade o caos começa nós vemos a Calypso em cima de um dragão que é o mesmo dragão que protege o jardim do Éden vai proteger a árvore então ela fica ali com o cajado voando em cima desse dragão temos um momento emocionante entre o Fred e a Antia porque a Antia está sem poderes a gente acabou de falar sobre isso e os dois se conectam muito bem nessa cena do último ato foi até o momento que eu achei mais emocionante entre eles aquele toquinho que ele dá nela e claro como a Galiofa não poderia ser Galiofa sem alguma cena da família nós vemos os pais sabendo de tudo sobre os filhos serem super heróis e ajudando eles nessa luta final também vemos unicórnios comendo o Skittles porque eles gostam dessa ambrosia que no caso é o Skittles dentro da narrativa do filme e é interessante eu dei uma risadinha sobre isso achei muito bobo mas um bobo que funciona e o clímax de tudo isso é a luta entre o Shazam e a Calypso acaba que a Calypso morre o Shazam se sacrifica para matar ela a árvore acaba sendo destruída o cajado acaba perdendo o seu poder porque ele usa o cajado como condutor para meio que pegar toda a energia e explodir tudo só que no final das contas o Billy acaba morrendo eu gosto até da maquiagem que fazem nele e acaba que o Billy é enterrado onde as deusas viviam e do nada absolutamente do nada ninguém chamou a Mulher Maravilha mas ela acaba aparecendo nesse momento porque só precisavam de uma deusa para fazer com que o cajado voltasse a funcionar e temos quem? Wonder Woman aparecendo com aquele jogo de câmeras típico da personagem ela então acaba fazendo o cajado funcionar porque a Antia não podia já que ela não era mais deusa a irmã tirou os poderes quando ela faz o cajado funcionar a gente vê que todo aquele lugar começa a florescer e o solo se mexe e a gente vê uma mão saindo e quem é? o Shazam o Billy ele está vivo o solo mágico trouxe ele a vida e foi esse final anticlimático que eu mencionei na parte de ser spoiler porque assim eu estava triste pela morte dele para do nada ele voltar à vida eu esperava que ele não morresse e quando ele morreu eu achei chocante que eu falei não vão reviver ele realmente reviveram ele mas eu esperava que não revivessem porque aí seria mais impactante porque assim reviveram a gente viu esse momento acontecendo a Mulher Maravilha apareceu e teve um papel relevante que foi reviver o Shazam então assim foi uma participação que agregou em alguma coisa mas também foi uma participação que veio do nada então os fãs vão curtir eu pelo menos curti ela aparecendo Gal sempre maravilhosa foram dois minutos que ela apareceu linda, maravilhosa e saiu a silhueta dela também apareceu naquele sonho do Billy mas a gente sabe que não era Gal colocaram uma peru que é uma pessoa depois jogaram um efeito na cara dessa pessoa para aparecer um mago aliás o mago aparece nesse filme num sub-enredo aí e depois ele aparece também no final falando que ele vai viajar o mundo conhecer as coisas depois de ter ficado muito tempo preso dentro de uma jaula achei interessante e por falar em interessante eu gosto muito de como esse filme consegue brincar com algumas tiradas então a gente tem Avengers sendo falado no caso Vingadores Capitão Marvel eles conseguem ter uns insights inteligentes e a Nabeli aparecendo eu gosto muito de como o universo de Shazam sempre é bem diversificado e eles não tem medo de colocar essas coisas para tornar o filme mais galhofa ainda enfim o filme usa e abusa de referências ele cria o final otimista no final das contas a gente vê toda a família reunida sabendo que todos ali tem poderes até a tia conseguir o poder de volta depois do cajado voltar a funcionar só que ela vai tirar umas férias de ser deusa porque ela também precisa dar uma descansada e o filme acaba dessa maneira com um final felizinho para todos e temos duas cenas pós-créditos tem da primeira uma que aparece a Harcourt e o John a Harcourt é a Napa Wife do James Gunn então era óbvio que ela ia aparecer porque ela agora aparece em tudo e ela vai e recruta o Shazam para a sociedade da justiça a nossa SDA como eu amo eu vejo tanto potencial na sociedade da justiça pena que eu acho que eles não vão trabalhar isso e vão simplesmente descartar mas tá aí a oportunidade gostei da participação deles em Adão Negro não foi lá bem desenvolvido mas sinto potencial na equipe Stargirl provou que eles tem realmente muito a agregar saudades de Stargirl aliás o final foi tão bom mas o Shazam seria uma boa adição para a sociedade e a segunda cena pós-crédito é mais uma vez o Dr. Silvana aparecendo atrás das grades e conversando com o Sr. Cérebro e o Sr. Cérebro ainda falando do plano deles conseguirem dominar magia deles conseguirem sair da prisão blá 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 e aí a gente sente o que nessa cena pós-crédito que eles simplesmente colocaram para falar não esquecemos da cena pós-crédito do primeiro filme a gente ainda lembrou tá mas tinha a coisa mais importante para colocar primeiro que no caso foi essa deusa doida então acaba que eles só relembraram mas também não agregou muito essa cena não para ser sincero e eu até acho que eles nem vão dar continuação para esse enredo vão deixar o Dr. Silvana aí mofar na prisão e vai ser mais ou menos isso porém era isso que eu tinha para falar sobre esse segundo filme de Shazam achei bem divertido e espero que vocês curtam tanto quanto eu imagino que muita gente vai detestar porque é fácil detestar filmes da DC né qualquer errinho já é o grande erro ai o filme da DC é horrível aaa eu sou foda Marvel gente muito obrigado por assistirem o filme não esquece de clicar no like se curtiram se inscreve aí no canal e comenta lá sua opinião se você pretende assistir é isso que eu tinha que dizer beijo tchau